Mosquiteiro pra tudo quanto é lado, esses dias eu fui ao Birajara, não dava nem pra gente conversar, que esse porvinho fica entrando na boca. Ah, veneno, veneno pra tudo quanto é lado, a gente precisa encontrar a causa dessas infestações de insetos. E nós sabemos, não de hoje, de ontem, desde sempre, que essas epidemias de dengue tem a ver com a malacafentice. E de poucos. Na cidade de Marília, a coisa não tá fácil e se a chuva encontrar onde a água possa ficar empossada, o pernilongo vai furumfar com a pé branquinha por lá. Marília no ar. A Letícia é advogada. Aos 26 anos de idade, foi parar na UTI por causa de uma dengue hemorrágica, logo após o carnaval deste ano. Os sintomas começaram leves, mas acabaram evoluindo rapidamente. Nos últimos dias de dengue, eu comecei a sentir muita, muita dor no meu peito e também minha barriga ficou totalmente inchada, distendida. Nisso, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu procurei o pronto-atendimento. No pronto-atendimento, a médica falou, ah, é normal da dengue. Eu falei, não, não é normal porque eu já tive outras vezes. E não foi desse jeito? Não, não foi desse jeito, eu não tive isso. Aí ela pediu um hemograma, no hemograma a gente foi detectado, né, que as plaquetas estavam baixíssimas e aí nisso ela falou, olha, provavelmente vai ocorrer algum sangramento, alguma coisa. Aí do pronto-atendimento eu fui transferida para um hospital e do hospital fiz mais alguns exames, foi detectada com meu fígado totalmente inchado, distendido e nisso me levaram diretamente para a UTI. Aí eu fiquei dois dias e meio na UTI com dengue hemorrágica. Outras 17 pessoas não tiveram a mesma sorte que Letícia e morreram em 2024 por causa das complicações da doença. A cidade soma 10 mil casos positivos e os números relacionados à infestação do mosquito colocam as autoridades em alerta máximo. O LIRA, um método usado para medir a infestação do Aedes aegypti, aponta que Marília atingiu a marca de 1,4. O ideal é que ficasse abaixo de 1. 6 mil casas foram visitadas e em metade delas os agentes encontraram 11 mil e 600 possíveis criadouros. Desses, 3 mil tinham água. Se a gente colocar recipientes já com água, a gente passa de 3 mil. Não tinham larvas, mas estavam com água, então assim, só precisa dar oportunidade para aquilo ali se tornar um criadouro. E o que mais alerta a gente é a quantidade de recipientes existentes. Não estavam ali com água no momento, mas se chover, é uma chuvinha que der, que a gente agora está tendo várias chuvas rápidas, né? E se chover, mais de 10 mil recipientes estavam disponíveis nas casas. Os números apresentados nos dão um panorama da situação, mas eles podem ser ainda maiores. Uma vez que mais de a metade dos imóveis visitados estavam assim, ó, fechados. Em casa fechada não se faz vistoria e, por consequência, não se colhe informação. Mesmo assim, o trabalho é feito diariamente. A epidemia em Marília se desenvolveu mesmo na estiagem. E agora, com a volta da temporada de chuvas, a situação pode piorar drasticamente. Quem viu o corredor da morte por causa da dengue faz um apelo às autoridades e, principalmente, à população. A gente cuida, né? E a gente espera que todo mundo cuide também. Mas a gente tem que cuidar do nosso e também fiscalizar ali para ver se não tem nenhum terreno, com água parada, com algo nesse sentido. Porque muita gente sofre e muita gente acaba morrendo também. A gente sempre pede a ajuda de toda a população nesse combate, né? Você que está trabalhando, que não está em casa, no horário que os agentes trabalham, para que você mesmo olhe para o seu espaço, seu imóvel e retire todo criadouro possível do local. Não só onde tem água parada, mas onde possa vir parar água.